E aí pessoal, aqui é o Alessandro do canal tem 3 minutos Ganhei hoje de Páscoa da minha esposa esse maravilhoso ovo do ateliê ABC do C Gente, foi uma surpresa que eu tive, eu coloquei aqui esse telefone do lado para vocês terem uma noção do tamanho do ovo E é sensacional, o sabor desse ovo aí é doce de leite com ganache Chocolate obviamente por dentro, por fora e por dentro o recheio de doce de leite com ganache Vou tirar a tampinha aqui, é um vídeo feito assim rapidamente do Improvido Porque eu recebi o ovinho hoje, e olha aqui ó, tem colherzinhas para você utilizar E eu vou provar agora aqui o recheio da criança, olha, 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 olha para isso gente Olha, olha, que delícia, olha aqui, hum, peraí, peraí Hum, olha o recheio, olha o doce de leite no fundo aqui, olha isso, olha isso Ah meu povo, olha esse aqui doce de leite com chocolate meio amargo Hum, hum, sensacional, isso aqui é só para mostrar para vocês, já que vocês não podem sentir o sabor Os poderes culinários do ateliê ABC do C Então na próxima páscoa, se você lembrar desse vídeo, escolha ateliê do C ABC do C, gente é sensacional, realmente Fiz esse vídeo aqui, não estou cobrando nada, é gratuito É só para realmente qualificar, porque é sensacional Vocês vão me perguntar, como é que tu sabia se o ovo era gostoso ou não, se você está provando agora Simples, eu tinha provado um desse ano passado E eu, minha mulher, me fez a surpresa de me dar um esse ano E eu adorei, amei, sensacional O ateliê do C, ABC do C, fica aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca Então quem quiser mais informações, é só ver aqui embaixo Aqui embaixo, na descrição desse vídeo Se você gostou, dê o seu joinha Divulgue com seus amigos, se inscreva no canal Muito obrigado, eu sou o Alessandro e esse canal até 3 minutos Vou continuar comendo o meu ovo aqui Fui, tchau, delícia E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, dê o seu joinha Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos Aqui embaixo tem um sininho que se você clicar Você vai receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo Então muito obrigado por sua companhia Eu sou o Alessandro Esse é o canal até 3 minutos Até a próxima